Oi gente, bom dia! Gente, eu vou colocar aí o vídeo da Val Marandasi, viu? Pra vocês dar uma olhada aí nesse vídeo dela, de vez em quando eu vou estar postando um vídeo aqui de alguns inscritos, algumas amigas que já me autorizaram e vou estar deixando no topo dos comentários o canal da Val. Vão lá gente, se inscreve lá, dá uma força Val, ela faz devocional, faz as cartas abertas aí, as pessoas aqui no YouTube que tem canal, então vai lá, dá uma força Val, se inscreve lá no canal dela que é um canal muito bom, certo? De vez em quando eu vou estar postando aqui, dos meus amigos, minhas amigas aí, pra estar ajudando esse povo também a crescer e levar a palavra de Deus e refutar aí esses mentirosos e falsos profetas, viu? Que Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus, fique aí com o vídeo. Olá Fernanda, senhora Fernanda, desculpa que você diz nos vídeos que você é casada. Olá Fernanda, eu sou do canal Val Marindase, não sou de igreja nenhuma, mas eu fico vendo canais de religiosos, de grandes e espirituais e você é uma delas que se apresenta como uma grande conhecedora da palavra de Deus. Eu já vi você falando que ninguém entende, os pastores que pregam de dízimo não entendem nada de dízimo, aí você citou Melquisedeque também, enfim, legal isso. Achei bonito também quando você falou que o objetivo do teu canal é chegar a um milhão de inscritos como legado pra seu filho. Então, é bonito, toda mãe querer deixar um legado pros filhos, certo? Eu me preocupava em deixar um legado de caráter pros meus filhos, de boa índole, sempre ensinei meus filhos a não debocharem de absolutamente ninguém, nem pobre, nem rico, nem preto, nem branco, nem bege, enfim. Mas, eu vejo que você enche a boca de vez em quando pra falar da banana de homens de Youtube. Você não é casada, Fernanda? Como é que tu perde seu tempo em se preocupar se a banana de alguém levanta ou não levanta? Sabe, se você pensar só, fizer só do teu marido levantar, não tá bom? Sabe, Fernanda, eu fiquei muito triste quando eu vi você chamando uma irmãzinha de mulamba. Fernanda, que coisa feia. Misericórdia. Você não tem pastor não, Fernanda? Você é dessas que fundou a própria igreja, hein? É só uma pergunta, tá bom? Não tô te jogando pedra, eu só quero entender o que é o evangelho hoje em dia. Eu fico procurando em qual igreja eu vou ser membro, em qual igreja eu vou dar dízimos e ofertas de tudo, oferta de missões e cesta básica e mais 10%, enfim. Vou gastar 30% do meu salário com alguma igreja pra ouvir o que exatamente? Sabe, senhora Fernanda, eu tô falando senhora porque eu não sei se você é missionária, não sei se você é pastora, eu não entendi bem ainda. Se você tem um ministério próprio, como a pastora Nadir, que quer encantar as pessoas com girombas, aí a mulherada se converte, uau, vai ter girombas, já que aqui nesse mundo já tá em falta, né? Enfim, mas eu queria saber de você, sim. E você debochou de uma outra também, chamando de Tia Anastácia. Ai, Fernanda, que decepção, menina. Ai, que triste, muito triste isso, olha só. Em Tiago 2,19, o autor faz uma pergunta importante aqui, ele diz assim, ó, O diabo também conhece a palavra de Deus, sabia? Senhora Fernanda. E eu também queria, eu queria deixar aqui pra você meditar Provérbios 11, 22. Presta bem atenção no que eu vou falar aqui, tá? O sábio Salomão está dizendo aqui, como joia de ouro em focinho de porco, não estou dizendo que você é porco, tá bom? Como joia é uma comparação que o sábio Salomão está fazendo. Eu sei que você é muito sábia, né? Muito entendida, você dá aula de escola dominical, você já nasceu pronta, né, Fernanda? Mas debochar de irmãzinhas, chamando de Tia Anastácia. Hum, feio demais, Fernanda. Queimou teu filme total aí, sabe? Você elogiar meliantes no teu canal, coisa feia demais. Meliante é pra gente orar por eles, falar do amor de Deus, antes que seja tarde. Sabe? Essa é só a nossa função, não é pra gente aplaudir. Nós não estamos sendo amigas deles, aplaudindo pelo erro que eles fazem. Tá? Então, olha só, vou repetir aqui. Como joia de ouro em focinho de porco, provérbios 11 e 22. Tá? Assim é a mulher bonita, que você é bonita, que se aparta da descrição. Ou seja, aquela mulher bonita, mas por onde passa, não tem nada que preste nela, sabe? Só leva encrenca por onde passa, só atrai inveja, maledicência, sabe? Quando você debocha daquela lá, chamando de Tia Anastácia, sabe o que você tá dizendo ali entre linhas? Que você morre de inveja daquele marrom lá, que cuida dela, que é marido dela, sabe? É isso que passa pra gente, que você só tem inveja. Que você não tem um que te defenda, porque Deus me livre e guarde. Se você tem marido, o teu marido vê tudo isso aí, você pagando tanto mico. Sabe o que parece? Que você não entendeu ainda o que é o evangelho. Evangelho é mudança radical de vida. Parece que você nunca teve uma autoestima boa, sabe? E você gasta o seu precioso tempo. Jesus tá voltando, minha filha. Não dá pra gente gastar tempo com inveja da irmã, com inveja da outra. Por que que ela tem mais e eu não tenho? Então você começa a botar defeito. Aquela lá que você chamou de mulamba, a outra que você chamou de Anastácia. Os irmãozinhos, os varões aí que você se preocupa com a banana. Dá a impressão que você tem um templo e dentro do templo você já conferiu a banana dos irmãos. E agora quer saber da banana dos youtubers também, da plataforma? Ô Fernanda, caramba! Olha só. Jesus ensinou para os discípulos assim. Ele chamava, né? Chamava os que tinham estudo, os que não têm estudo, os mansinhos, chamava os bravos também, sabe? E daí ele disse assim, a ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Então tinha um período para estudar, para aprender a andar com Jesus. Mas eu não sei se você é dessas que entrega a vida para Jesus e já quer ser pregadora, você já quer ser missionária. E já, não, que isso, eu mereço ganhar muito, eu sei, eu sei mais do que você, eu posso mais, eu vou pedir dinheiro e pronto. E vou ficar rica depressa, evangelho para você, é isso? É fonte de renda? Não estou julgando, tá? É uma pergunta e perguntar não ofende. Porque vocês, chamados santos, porque não usam brinco, porque não usam maquiagem, porque não cortam os cabelos, a santidade de vocês está nisso? Jesus morreu por que então? Porque era masoquista? Por que que ele entregou a vida dele lá no Calvário? Ou entregou só por você e não entregou por aquela lá que tu chamou de Mulamba? Nem pela outra que tu chamou de Tia Anastácia? Aí depois você apaga vídeo. Se foi Deus que mandou, deixa o vídeo quieto. Deixa o vídeo no canal. Então, é isso, sabe? Fiquei triste porque eu estava procurando conteúdo. Nós que estamos do lado de cá, nós, sou fanáticos, a gente fica zapeando o YouTube procurando alguma coisa que preste, já que a TV aberta não tem, né? Então, vamos combinar. Não tem nada que preste. Aí a gente fica no YouTube zapeando pra lá e pra cá. Aí encontra uma pessoa, toda santa, professora de Bíblia, chamando alguém de banana caída, de Anastácia, mulamba. Palavras que não combinam, sabe? A palavra de Deus não diz nada disso. A Bíblia manda a gente amar. E amar é tão bom, Fernanda. Amar é muito bom. Então, sabe? Esse tempo que você fica aí ofendendo as pessoas criadas pelo mesmo Deus que criou você, vai amar teu marido, agarre ele, beija, beija, faz mais filho. É melhor do que você ficar ofendendo as pessoas, humilhando as pessoas que o papai do céu não gosta. Imagina, eu, mera pecadora, carente da graça de Deus, fiquei decepcionada. Imagina, mas eu amo Jesus, tá? Eu amo tanto Jesus que eu amo o semelhante. Eu amo preto, amo branco, amo bege como eu, que não sou preta nem branca, né? É, rico, pobre, nunca humilhei ninguém, sabe? Jamais chamaria... Desculpa, senhora Fernanda. Eu jamais gastaria meu tempo, nem público, nem particular, chamando uma serva de Deus de Mulamba, de Tia Anastácia. Eu não me preocupo com a banana dos outros se levanta, se não levanta. Me preocupava do meu só. Entendeu? Mas, fica essa reflexão aqui pra você. Eu não podia deixar de falar isso, que tava me incomodando, sabe? Agora, você vai escolher, Fernanda, se você vai aceitar isso como um conselho, como um enriquecimento pra você, ou se você vai fazer igual os outros santos da chamada sã doutrina, que rosna e morde quem discorda. Ai, discordou. Já vem cheio de garra, vou processar, vou... Eu torcer, vou esmagar, vou atropelar, tá? Decide aí. Se você vai levar como sabedoria, porque quando alguém falava comigo, essas coisas, eu aceitava de bom grado, e sempre procurando melhorar muito, sabe? Eu sempre tomei pra mim, desde novinha, todo conselho que alguém me dava, eu guardava pra mim. E fui botando em prática, aos poucos. De pouquinho em pouquinho, eu fui crescendo, fui amadurecendo, nunca amaldiçoei ninguém por ter me dado conselho. Agora, vamos ver o que você vai fazer com... com esse vídeo, se vai jogar fora, se você vai olhar quantos inscritos essa doida tem. Ah, 300. Ah, vou ligar pra ela, não, não vai me dar ibope. Tá? Aí é com você. Então, graça e paz, é isso. Gostei de você desejar um milhão de inscritos, de deixar legado pra tua posteridade, pra tua geração, mas não gostei desse legado pobre, nojento, de menosprezar as pessoas. tá bom? Então, pensa nisso, graça e paz. Gostou? Se inscreva no canal, ative o sino pra receber todas as notificações e compartilhe. e compartilhe. Tchau.